Música Os laudos médicos que atestam a deficiência definitiva podem deixar de ter prazo de validade. Desta forma, os responsáveis por essas pessoas não precisarão mais atestar a deficiência periodicamente. O projeto do presidente da ALERJ, deputado André Siciliano, foi debatido nesta segunda-feira em audiência conjunta das comissões de saúde, da criança, adolescente e idoso e da pessoa com deficiência. Segundo o presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência, a proposta tem o objetivo de facilitar e dar mais qualidade de vida para as famílias das pessoas com deficiência irreversível, que, como o próprio nome já diz, é uma condição permanente. O artigo da lei já diz, né, é quadro irreversível, não deveria nem precisar fazer uma lei para que possa dar a garantia de direito, comodidade, dar assistência para as pessoas que já enfrentam dificuldade de diversas formas no Estado. Andréia Bussade, representante das mães de crianças e adolescentes com deficiência irreversível, defendeu a aprovação do projeto para acabar com a burocracia, por exemplo, de ter que comprovar a deficiência irreversível frequentemente aos planos de saúde. Para a pessoa com autismo, para ficar numa fila, para fazer um laudo, olha, meu filho, é muito complicado. Então, eu acho que é um projeto de lei muito importante, sabe, como outros que tiveram, que facilita muito a nossa vida, né? Porque o autismo é um transtorno comportamental. Então, para sair com uma criança, para ficar esperando para fazer um laudo de uma coisa que uma doença, que o autismo não é uma doença, é um transtorno do comportamento. Então, para você fazer um laudo anual, né, para uma doença, quer dizer, um transtorno que não tem cura. Uma coisa, sim, que esse projeto de lei é muito importante, sabe? O superintendente de perícia médica da Secretaria Estadual de Saúde afirmou que a proposta beneficia toda a sociedade e sugeriu que os laudos venham com QR Code do Conselho Regional de Medicina, o que tornaria os documentos inquestionáveis. Ele falou ainda sobre a necessidade de definir exatamente quais são as deficiências irreversíveis, para que não sejam confundidas com aquelas que são temporárias. Esse laudo, ele precisa ter credibilidade, porque se não, se ele perder credibilidade, a gente cai na infelicidade das pessoas botarem em dúvida. Então, a forma de dar credibilidade a esse laudo é que o médico que o emita, eu acredito, seja ele particular ou não, faça pelo site oficial do CRM, que hoje está acessível a todo mundo, e isso é uma garantia de que esse laudo é verdadeiro. Ou que o faça através de uma firma reconhecida. A representante do Conselho Estadual de Saúde, Zaira Costa, também ressaltou que é preciso garantir a veracidade e a credibilidade dos laudos. A presidente da Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha, revelou que ela e o deputado Valdeque Carneiro já apresentaram emendas ao texto nesse sentido. As duas emendas, na verdade, elas apenas se preocupam, né? Que ao emitir o laudo, haja citação do nome completo, identidade CPF do paciente, carimbo e número do registro do Conselho Profissional competente, a condição da irreversibilidade da deficiência e o CID da doença. Então, me parece que essas duas emendas, a emenda também do deputado Valdeque, fala exatamente a mesma coisa, devendo constar o nome completo do paciente, numeração da classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde, CID 10, e da classificação internacional da funcionalidade, capacidade e saúde, carimbo e número do registro do Conselho Profissional, bem como a condição de irreversibilidade da deficiência.